Dança, nossa, nossa, Lolinha, vamos dançar, vamos dançar, dança, ai meu Deus, vamos dançar, você tá alegre, vamos dançar, dança, Lolinha, dança, quer cantar? Eita, meu Deus, dança, spoilers, dança galera, dança, 我是imesimesimesimes trouble, dança, 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 dança. Ai, você tá muito que vergonha. Oh, você tá muito que vergonha. Meu amor, minha vida. Dança, dança, dança. Tu és fiel, senhor. Canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, canta. Cê.